Olá pessoal, nossa questão de raciocínio lógico envolve aqui uma circunferência, né? Ou se você preferir chamar de círculo, certo? E este círculo é dividido em oito partes, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tendo quatro partes, azul e a quatro partes na cor branca. E você vai tentar verificar se é semelhante ou não é semelhante, ou seja, o que é igual, o que é diferente entre as figuras e encontrar a lei de formação da sequência ou padrão lógico sequencial da série e ação. Vamos fazê-lo então. Antes dessa figura para esta, o que há de diferente? Essa figura há quatro cores azuis aqui, que só há três, e desapareceu uma. Apareceu exatamente essa daqui, olha, exatamente essa daqui. Isso, pelo passo, pode ser resolvido. Da segunda para a terceira. Da terceira soa duas cores azuis. Apareceu exatamente essa daqui, olha. Essa aqui está branca agora. Então, você observa, a gente começou nesta figura aqui, olha, nesta daqui, desapareceu. Você veio aqui no sentido dos pontos, no relógio. Espera aí, ficou aqui. Esta figura aqui desapareceu já na terceira aqui, que é esta. Perfeito? Então, a gente continua nos pontos do relógio. Obviamente, vai desaparecer o que? Está a próxima figura aqui, que é exatamente essa aqui que eu estou marcando. Se você desenha aqui a figura que sobrou, também para facilitar a marcação do gabarito. Não precisa ser o desenho muito bem feito, certo? Como é que ficaria o nosso gabarito? E a mente ficaria assim. Ficaria só com essa parte aqui, olha. Certo? Então, tem cuidado para não trocar. Por exemplo, você converte, diz que está no sentido do relógio antigo, é esse daqui. Horário. Mas você poderia usar o outro horário sem responder a questão. Mas cuidado para não trocar ao mesmo tempo na questão isso aqui. Você erraria. Nossa resposta seria o item 5, né? Você toma cuidado que o examinador costuma colocar perto das opções, olha. Aquele que permaneceu no item 1, com essa daqui. Que você poderia confundir, porque a ideia disso aqui era para sair e ficar essa daqui, não é? Perfeito? Bem, por favor, curta a nossa videoaula. E se inscreve em nosso canal da educação. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.